O Mahabari era um poderoso demônio Vem de Badalugan, o rei de terra Mas o rei demônio vivia entediado, pois ele sonhava em ter mais terras e riquezas Um dia ele chamou o Chucracarya, seu guru, para pedir um consul Guru, o que eu posso fazer para aumentar as minhas riquezas, hã? Chucracarya era um homem bem velho Por que o senhor não invade a terra dos homens, hã? Guru! Lá existe muito excedor, e o senhor poderá ser rei dos dois mundos Música Para o mué que me chifra aí Para o mué que me chifra aí Para o mué que me chifra aí Um dia, quando todos descansavam após o almoço, Cristina rolava na cama de um lado para o outro, impaciente. Por mais que tentasse, ele não conseguia dormir. Começou então a pensar em muitas coisas boas. Nas vacas dos pastos, nos babões dos seus filhotes e nos periquitos verdinhos caralhando lá nas águas. E nada de dormir. Foi então que veio o pensamento proibido. Manteiga! 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 De um pulo, Cristina levantou da cama e decidiu ir à procura da sua comida predireta. Ele sabia que não tinha mais manteiga em casa, porque ele mesmo tinha comido tudo e levado uma boca da mãe. A solução era ir à casa de alguma vizinha e ver se encontrava um pouco de manteiga por lá. Manteiga! 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 Manteiga Ráfana era um demônio muito feio. Um dia, ele pegou o seu carro voador e atravessou o oceano e chegou ao sul da Índia. Lá, ele raptou a princesa Sita, enquanto ela passeava sozinha pela floresta e a levou para a ilha de Silinamica. Na Índia, existia um demônio chamado Hiranyakashibu, que se tornou quase invencível. Um dia, Hiranyakashibu fez um pedido especial ao grande deus Naraia. Grande Naraia, que eu não possa ser morto nem por homem nem por animal, que eu não possa ser morto nem no céu e nem na terra, e que eu não possa ser morto nem dentro e nem fora de meu palácio. Música Essa é a história de um demônio chamado Basmasura. Um dia, Basmasura decidiu pedir ao poderoso deus Shiva que o tornasse o demônio mais forte de todo o universo, mas todos os outros demônios riam dele. Você é mesmo muito tonto, hein, Basmasura? Você acha que o grande deus Shiva vai te dar o que você quer quando souber que você deseja fazer uma guerra? Ei, cadê o olho puro? Aplausos Aplausos Aplausos